Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Sintra, cabeleireiro, e hoje eu vim falar pra vocês do cabelo mais comentado do momento, que é o cabelo da Jade Picon, que é uma mulher que muda muito, já foi muito loira, agora tá morena, e eu vou explicar tudo sobre esse cabelo pra vocês. Mas antes de mais nada, eu ia pedir pra vocês aí se inscrever no meu canal, curtir nosso vídeo, compartilhar, comentar, porque realmente quando vocês fazem isso, vocês ajudam muito o nosso canal a crescer, porque as plataformas entendem que o nosso conteúdo tem relevância, tem dicas aí pra todo mundo, então eles acabam mandando pra mais pessoas, então ó, peço pra vocês se inscrever, curtir e comentar aí no nosso canal. Muitas pessoas estão assistindo ela morena agora, com cabelo escuro, moreno, porém, esse cabelo não era assim. Antes de participar do reality show, ela já foi uma mulher loira, ou seja, loira com força, vocês podem ver aí na imagem, então ela fez um processo de descoloração praticamente global no cabelo, então quando você faz isso, praticamente você leva o cabelo ao extremo, realmente ele fica muito mais sensibilizado, ele precisa de cuidado, de tratamento, enfim. E depois ela escureceu esse cabelo e apareceu morena, que realmente pra ela ficou muito bom, porque ela tem os olhos claros, então quando ela escureceu o cabelo, ela cria um pouco mais de contraste de cor com o olhar dela, mas uma coisa que as pessoas se esquecem, é que por mais que ela esteja com o cabelo escuro, e aparentemente ali com brilho saudável, embaixo daquela cor existe um cabelo que já foi descolorido até o extremo. Então isso é um erro que eu percebo que muitas mulheres cometem, ela é loira, tá cansada, quer deixar o cabelo descansar um pouco de química, e passa um castanho escuro. Só que lembrando que ali é só um efeito visual, por baixo daquele cabelo ele já foi descolorido e está sensibilizado. Então eu percebi em alguns episódios aí, que ela pega muita chapinha dela, ela gosta de passar uma chapinha, então você imagina a combinação de um cabelo que foi descolorido, escureceu, você percebe que aí, vou mostrar essa imagem pra vocês, você vê que ele já está desbotando em alguns pontos, porque era provavelmente onde ela estava com o cabelo mais ressecado, poroso embaixo, ele já começa a desbotar aquele cabelo castanho escuro, e aí você já começa a perceber que é normal pelo processo da cor, mas principalmente pelo uso da chapinha com muita frequência. Então esse é um alerta aí pra você que é loira, que ou é loira, ou é loira e escureceu o teu cabelo, a chapinha acaba sendo um inimigo no uso frequente, porque ela aquece a quase 240 graus. Imagina gente, você colocar esse equipamento aí na sua mão, o que vai acontecer? Vai queimar a tua mão, vai fazer bolha, vai te machucar. Imagina, e toda vez que você lavar o seu cabelo, você dá aquela alisada com a chapinha. Então realmente esse é um cabelo que está super comentado, realmente ela gosta de se maquiar, é uma menina bonita, ela fica bem com as duas versões, quando ela ficou com o cabelo mais claro, você percebia que ela usava mais nas maquiagens, o cabelo mais escuro permite ela deixar mais natural, fazer uma maquiagem mais leve, porém, acho que é sempre importante lembrar, que o que vocês estão vendo ali, que é um cabelo escuro, aparentemente saudável, é um cabelo que já foi descolorido, exige cuidados, pouca chapinha, de preferência nenhuma chapinha, então realmente tratar, tratar, tratar e tratar, tá bom? Tem gente que fala, poxa Rodrigo, mas você não pode chapinha? E se precisa ir para uma festa? Escova o teu cabelo. O ressecamento com a escova é muito menor do que a chapinha. Você sair do banho, tirar a umidade do seu cabelo, fazer uma escova, você vai ressecar, eu diria aí, 90% a menos do que você alisar chapando ele, tá? Então gente, espero que vocês tenham gostado, aí desse, dessa resenha aí do cabelo da Jade Picon, lembrando que nem tudo que a gente vê é, então o cabelo escuro tem esse poder de maquiar um cabelo saudável que muitas vezes está sensibilizado, tá bom? Então muito cuidado, cuide com muito carinho aí do seu cabelo, um grande beijo para todos, e não esqueça de compartilhar com as tuas amigas esse vídeo. E aí